Fala galera, que vai mostrar um pouco da arte em três rodas aqui no encontro de tricípios aqui de Santa Cruz da Conceição de 2022. Fala galera, que me chamou muita atenção, essa obra-prima aqui, essa joia, esse trike aqui, muito bem feito, vamos lá, vamos dar uma conferida nele, olha o entre-eixo, dá uma olhada aqui. O entre-eixo, ele é curtinho do entre-eixo, bem enigmático, olha que joia, olha que obra-prima, muito legal, muito legal mesmo, um trike top, um trike top mesmo e vale a pena filmar essa joia. E aí galera, estou aqui com o Mestre, dona dessa obra de arte, e aí Mestre, o que você fala aí para nós aqui no canal do Lenhador? Olha, o que eu tenho para falar disso daqui é o seguinte, que eu sempre andei de moto, sempre quis ter um triciclo, mas queria ter um triciclo pequeno. E aí surgiu essa peça rara aqui, e só tenho que falar, é coisa boa, é um show, é show, isso aqui é fantástico, é fantástico de botar ele. É bastante estável, dá 140, pode soltar das mãos, tranquilo, vai de boa, é fantástico, não tenho o que falar. Isso daqui é uma obra-prima, quem fez, como eu referi, uma obra-prima mesmo. Quem fez, é fantástico. É top, top mesmo. E em relação ao consumo? Consumo ele está fazendo 15, 15 km por dia. Pelo relação peso, né? É, relação peso e ele é empurrado com um motor 1.600, então é fantástico isso daqui, é 10, é 10. Que bacana, Mestre, olha, você está de parabéns aí, Mestre, pode ter certeza que é um sonho de muita gente, viu? Muita criança grande. É um velotrol, né? Um velotrol, muito legal. Agradeço, Mestre, agradeço. A gente que não teve um velotrol de criança, tem um agora. Onde as crianças já foi, mas estamos aqui compartilhando ideias, né? Isso aqui é... eu só tenho que falar bem disso daqui, é detalhe por detalhe, a pessoa que fez, que eu já comprei ele pronto, né? Já fiz uma transação que eu quando peguei foi pronto, mas eu peguei pela obra, pelos detalhes, e a pessoa que fez é fantástico. Eu não conheço, mas é fantástico. Não tem defeito. Se o cara pegar isso aqui e me mostrar um defeito, leva de graça. Aí eu vim pra... É muito, muito legal. Não, é... eu como construtor já... é... que eu já fui há anos atrás, eu não tenho o que falar. É perfeito. Perfeito, né? Parabéns aí pela máquina e... Tanto é que quando eu peguei ele, eu tava negociando um caminhão, o cara chegou na parte de casa pra comprar meu caminhão, eu falava que eu queria dinheiro. Eu falei, ah, é dinheiro, não quer... Não, mas eu vou mostrar um negócio pra ele ver minha moto, minha moto é minha moto montada. É outro show de bola também, uma hora você vai ver. Não, pelo que você vai gostar, você vai gostar. Eu falei, não quero, eu quero grana, eu quero dinheiro, eu tô precisando. Não, mas insistiu, insistiu, mostrou. A hora que ele mostrou, vamos ver isso aí, não deu outro, paixão. Massa, parabéns aí, você tá com uma máquina que é top. E agradeço aí pela nossa pequena e humilde entrevista aí, de estar liberando, mostrar a tua máquina aí. Esse é o mestre, beleza galera? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho